Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Eu sou Luiz Pereira, Negócios Imobiliários. Vamos falar de uma fazenda no município de Tocantins, Tupiratins. Área total 735 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Área de aproveitamento excelente para agricultura. Altitude 160 metros, uma propriedade de topografia muito plana. Teor de agila de 16 a 26%. Tipo de solo, terra amarela, agilo, arenosa e terra mista. Índice pluviométrico, de 1700 milímetros a 1800 milímetros por ano. Logística, 65 km de colinas, 3 km do asfalto. Documentação 100% regularizada. Preço por hectare, R$ 6.177. Preço total, R$ 4,5 milhões. Condições de pagamento, entrada de R$ 2 milhões e o restante em até 3 anos. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.